Mas a notícia continua, segue com muito mais. Veja o que tá acontecendo na Ásia Norte. Duas adolescentes foram assaltadas, gente. Na Ásia Norte, o crime foi registrado aí pelas câmeras de segurança em um prédio na 711 Norte, no Bloco G. Veja, as meninas estão deitadas ali, né? Próximo ao pilotir do edifício, quando estão surpreendidas. Tavam embaixo do bloco, usando o telefone, e um homem armado com uma faca surpreendeu as duas meninas. Após pegar aí os celulares, o cara fugiu. E olha, desde que eu me entendo por gente, era legal ficar debaixo de bloco, era delicioso brincar, mas infelizmente hoje no plano piloto é muito perigoso. Tanto na região das 700, 400 e 200, 100, todas as outras quadras. Aí o flagrante de um assalto, então, na Ásia Norte, em plena luz do dia, o cara com uma faca, chega e leva o telefone das garotas na 711. Quem souber que esse cidadão aí, a imagem, claro, não dá pra identificar muito bem, pode acionar a polícia, denunciar através do Disque Denúncia, 197, e vamos cobrar mais segurança na Ásia Norte, pelo amor de Deus, que a situação também tá complicada por lá.